E aí pessoal, oi, 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 esse é meu gato, gato garoto, dois aninhos e vamos tirar mais uns cravinhos aqui no rosto dele, chegar mais pertinho pra vocês verem, ó, aqui ó, prontos, agora tá menos que no nariz, vamos tirar alguns aqui, né gato? E aí esse tempinho aproveitar e dar uma conversadinha com ele, aí sim. E aí E aí Agora essas músicas não vai dar certo gravar esse vídeo. E aí Cadê o pai, se ela tá pra mim? E aí Eu tô lembrando do pai, porque ele tem bastante pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixem nos comentários aí Se vocês querem mais vídeos assim Porque é luta, ó Vou chamar minha tia também pra tirar depois Na bochecha que dói Caralho Caralho Valeu? Tirei o que tinha, gente Tinha pouquinho dessa vez Caralho 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 Caralho